Fala galera que é Superbola com mais um game pra vocês aí Yooka Lear Impostible Hair Galera Quem conhece o game Já saiu uma versão dele anteriormente em 3D É aquela galera mesmo que fez o Donkey Kong e é o pessoal que desenvolveu isso ai viu galera Aquele outro game também Como é que se chama mano Bandekazoi galera Esse game também que eles foram desenvolver Então galera aqui ó Quem gosta de games Lembrada da infância Nostálgico e tudo mais Conteúdo agradável Vocês vão gostar demais desse game viu galera Pois bem vamos lá Vamos iniciar essa gameplay galera Vocês podem ver que parece Bastante com Bandekazoi Assim se fosse pensar também Em questão de visual Lembra também Donkey Kong mano Então vocês vão ter uma aventura extraordinária Passando por fases nostálgicas Cara Que vai fazer vocês em referência a esse game Lembrando que Não é um sucessor De nenhum game tá Ele tem sua própria Característica O game é muito bacana mano Plataforma 2D Quem curte Aqui ele não arrebenta Ele rola Tipo do King Kong mano Ele dá essa roladinha Estilo jogos do King Kong tá O game está em inglês Não sei se tem legenda para português tá galera Depois eu vou me formar E passo para vocês aí tá Ó já era o cara Tomou Galera deixo lá Esteve o canal de Superbola galera Que isso ajuda demais tá A divulgação dos games A gente vai produzir e tal e Tomar um pouco do tempo com vocês aí tá joia Fazer a corridinha aqui tá Que aqui já opa aqui já vacilei Já devo pular aqui Correr e pular tá Não tem segredo galera ó É fácil demais É estilo do King Kong tá Quem jogou Chegando aqui Chegando aqui Nós vamos Vem o boss Para Opa Já um Ah tá Acho que eu vou pegar essas abelhinhas aqui Dessa rainha Tem tipo o chefão né O chefão é tipo o abelhão Aqui eu passo Ah Não sei se eu Ixi mano Estou tomando bro Eu não tenho life Não dá nem certeza se estou morrendo Acho que estou morrendo A fase tá hard pra caramba mano Eu não tenho life então Vou passar Vamos lá Vamos lá Continuar com a gameplay Galera Aqui vocês vão Ter referências tá De jogos antigos tá Eu estou falando para vocês Não é uma cópia de nenhum game Eu já joguei o 1 desse aqui que é 3D Galera a crítica não foi muito favorável ao game Mas eu gostei tá E esse aqui eu estou gostando pra caramba Olha Tem altas referências da hora aqui mano A música é um rockinho meio louco aqui mano Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos chegar à história A gameplay é mais The door Bora Entra essa portinha tá Essa foi a introzinha né galera Do game A primeira parte aí Impossibly here Lear né Impossible O visual é bem bacana né 2D e tudo mais Esse aqui já é um boss né mano Demorou Toca pra dentro maluco Atingi ele é isso mesmo só Vou lá na cacunda dele que já Acertado ó Ai não dá dois pulos mano Ah tá Fuck Esse é a vidinha velho Tô no sal mano Não tem vidinha não Tá ligado 3, 3 é fora hein Ai, 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 ai Ai, 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 ai Toma gordão Ai caraca Lembra do que em Kong né mano O cara já era mano Perdi meu bichinho mano Ele volta ó Sou lagartixa cara Tá pra ver aqui né Brilhou Ah, essa já entrou na porta então Vamos entrar na porta Vamos arregaçar esses loucos Morri Achei que não morria Bora Galera, deixa o like Se inscreve no canal Galera, ajuda a super bola Ativa o sininho Divulga Compartilha o vídeo também hein Ajuda demais o canal a crescer Mais e mais E a gente tá compartilhando Essa nostalgia Essa aventura com a gente aí tá Coisa bonita De se ver, jogar é bom demais Até começar mano Esse login aqui é meio tenso hein Boa Demorado velho Meu Jesus Estou achando que travou hein Tá carregando Meu Deus, que login lento mano Tá carregando mesmo Ah tá Meu Jesus Eu não sei se o gráfico tá no top Deixa eu ver isso aqui Minha placa suporta galera Converso feado que mano Galera aqui sabendo que Essas fases aqui ó Você entra pelo livro O que acontece Se você Um exemplo Tacar um gelo Ou gelar o livro tudo mais As fases vão ficar geladas Se o Sei lá Se o livro pegar fogo Vai ter fogo na fase Se ver água vai ter água na fase Entendeu Então conforme for a Você customizar essa entrada do game Vai modificar esse Esse início entendeu A aventura dentro da fase Porra O menino morreu ó Aí ó Esse aqui galera ó Não é uma fase tá É o mapa do game tá Tipo assim Tipo Mario World Só que Entrando nos livros pra ir na fase Mas no mapa mesmo Tem muita aventura entendeu Tem muita coisa boa A gente tá baixo de pescar ó Acho que eu pego ela Aí eu tô jogando tá Deixa eu ver o baúzinho aqui Não sobe Não agora não Vem tá Vamos ir pra cá Aqui Eu não posso empurrar Agora não Não Vamos entrar aqui pra gente ver Capítulo 1 Y Pra entrar Deixa eu olhar depois a questão gráfica O gráfico tá muito bonito em já cara Mas eu vou ver a questão gráfica aqui Pra ver se Se dá melhorada né Mas tá muito top já Eu já tô gostando Acho que tá no alto já Esses logins que me mata mano Tá muito demorado maluco Olha isso mano Carregamento de fase aqui é o bicho Nada otimizado Abriu Aqui é uma fase Aqui é uma fase Tira foto ali Beleza Opicchão Display linguagem É linguagem Default inglês São esses Cara Tem Inglês Não tem Português Tem japonês Fuck you Inglês tá melhor Tá Grave tá no rag Tá Fazinha da hora cara Olha isso mano Hum Hum Ah aquele Esse aqui é Save point né Cara Olha esse gráfico velho Que da hora Infelizmente não Não, não, não Não Vamos lá galera O que é esse foguinho aqui? Peguei o foguinho Quieta É estranho aqui? É Pois é, eu te mostrei Agora eu te mostrei A galera bem nostalgico O que é isso? Pedi meu bichinho ali O que é isso? Ah mano, olha isso Que massa Olha agora Ele joga lá Dá licença aqui agora Pronto Ah, aqui, aqui Tá, passei de fase? Deixa eu entrar Aqui, tá Vai entrar Mano, muito massa O jogo, cara É muito divertido Deixa os meninos aqui As minhas filhas Estão te mostrando a galera Meninos sabem o que é, né? Ver jogo Fica doido Eu não vou jogar não Porque isso é verdade Vamos lá Gostei demais Isso aqui Mas na moral Perdi Não pega Achei que pegava O bichinho Vem Vamos bola assim Já Da hora Muito bom Aqui eu entro Achei que tem pra cá Cara Esse caprichado é muito no game Mano Quem não jogou Esse joguinho aqui Mano E a galera É muito da hora Mano O pessoal da Rata É de parabéns Cara Eu sempre gostei De Donkey Kong Esses games Tudo mais Aquilo do Super Nintendo Né E até Até hoje tem, né mano Assim Saiu pra Nintendo O último foi o Topical Freezer, né? Mas Esse aqui também Tá Show de bola, velho Fala sério, mano Na verdade Pela vez que vi Esses carinhas aqui Eu já gostei demais Do contexto do game Entendeu? Tanto que eu joguei O primeiro que foi o 3D, né? Que a crítica Não aceitou muito bem Não gostou muito Mas Eu já gostei demais Me trouxe a nostalgia Antiga, coisa antiga Peguei 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 Demorou Olha que louco Não bicho nada Muito massa Fase grande, hein? Tem coisa pra cá Mano Acho que tem outra folha Aqui Não? Aqui? Tá Aqui a galera Caralho Tem a fase grande, mano Acho que eu desço Ah, é isso aqui, mano Aqui ele tava com o impulso Peguei Eu acho que sim O sininho é o save point, né, mano? Eu acho Acho que deve ser Galera, quem gostou do vídeo Deixa o like Compartilha o Super Ball aí, né? Ajuda Divide o canal Que isso? Não consigo subir E agora? Ah, é isso que eu quebrei a caixa, mano Olha o louco Que vacilo, hein? Tem que quebrar a caixa Fase grande, mano Isso é louco O que é que eu tô na fase? Descobri uma pasta secreta Passagem secreta Ai, mano Morri, morri Não come a... Ah, acho que minha lesma, mano Bora O que que se faz? Matar um cara aí Sem vergonha Toma isso Vem cá Se for monstro Caralho, meu bichinho Peguei Ah, posso... Vai que brilha, hein, velho Vai só Olha Puxa, ó Acho que é o que é a fase... Final da fase Então, galera Quem gostou Deixa o like Escreve no canal Muito obrigado por tudo O joguinho é muito da hora E eu vou fazer uma sériezinha dele, tá? Eu vou colocar a primeira... Primeira parte do game, tá? E eu vou ter a continuação Pra gente poder Continuar com esse game fenomenal Olha o mapinha Hum... Uma abelhinha Posso liberar ali Eu posso subir pra cá Ali não consigo subir agora Muito bom, velho Deixa eu ver aqui Tá Dá licença, abelha rainha Deixa eu passar pra cá Tá bom Legal de conversar Agora eu posso subir pra cá, hein, galera? Eu peguei a habilidade de abrir e empurrar a caixa Mas... Eu consigo... Subir ali Deixa eu ver se eu sigo Ah, o passarinho largou o negócio, mano O passarinho do bem Ah, seu passarinho Deixa eu empurrar Põe aqui Ah, agora eu consigo empurrar a caixinha, velho Tá Pra quê? Ah, vou pegar e gruda Agora tem que ir pra cá Ah, o baú ali Posso ler E ir pra cá Galera, que gostou Deixa o like Muito obrigado por tudo Até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado